Bandidos que fugiam de uma operação da polícia militar, olha só, invadiram uma escola municipal no Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade, nessa manhã. Todos eles se renderam e acabaram presos. Os policiais foram recebidos a tiros na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. Em fuga, 16 traficantes armados invadiram uma escola pública por volta das seis e meia da manhã. Como a unidade foi avisada da operação policial, não havia estudantes no entorno. Agentes do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, foram até a escola. Até mesmo blindados foram usados. Segundo a polícia militar, os criminosos ordenaram que moradores, inclusive crianças, fossem até a unidade para impedir a ação dos PMs. Os policiais usaram bombas de efeito moral para dispersar o tumulto. Cabe ressaltar, ela não tinha aula prevista, porque quando nós fazemos uma operação planejada, nós comunicamos com antecedência, hospitais, órgãos públicos, que nós estamos fazendo uma ação. Então, os criminosos correram para aquela edificação e nós tomamos todos os procedimentos necessários para fazer a abordagem. Toda a área foi cercada, nós fomos avançando aos poucos, restabelecendo que não tinham pessoas que não pudessem ser vítimas caso tivesse um confronto armado. A tropa de elite da polícia militar conseguiu negociar a rendição dos criminosos. Segundo a PM, ninguém ficou ferido durante a rendição dos traficantes. Da favela da Maré, os criminosos foram transferidos para a Delegacia de Bom Sucesso dentro do Cabeirão. Com os traficantes do Comando Vermelho, foram apreendidos fuzis, pistolas, granadas e drogas. Durante a tarde, a polícia militar seguia na comunidade, em retaliação à prisão dos bandidos, fogo em lixo e objetos na tentativa de fechar a Avenida Brasil. A inteligência da polícia disse que os criminosos que invadiram a escola municipal fugiam de uma operação que, mais uma vez, buscava localizar os traficantes que estão escondidos em favelas do Rio de Janeiro. Isso aconteceu em ações da polícia civil em outras regiões da cidade. Bandidos do Rio Grande do Norte e do Paraná foram localizados e presos. Luiz Adenberg Virgílio Ferreira, um dos chefes do tráfico do Rio Grande do Norte, foi preso no Lins, na zona norte da capital fluminense. Conhecido como Berg Coringa, ele estava foragido desde 2020. A Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil prendeu Marcelo Rosa Andriete, do Leme, na zona sul do Rio. Contra ele, existia três mandados de prisão por homicídio. Marcelo é apontado ainda como um dos maiores assaltantes de bancos do Brasil. Tanto faz ao lado do Rio Grande do Sul.